O que é isso? Eu que sou relator? 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 pela portaria conjunta 19, PRTJ-AMG 2020. Esses são os requerimentos. Em votação, os requerimentos, cada qual por sua vez. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo ao presidente de trabalhos ao deputado Sargento Rodrigues. Pronto aí, Flavio. Pronto, né? A presidência agradece ao professor Cleito pela disponibilidade e pela gentileza de nos ajudar aqui com o coro. Agradece a presença também e a gentileza do deputado Bruno Engler, cumprindo a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares. Convoco os membros para as próximas reuniões extraordinárias com a ata já publicada. Muito obrigado.